Hahahaha, uma seta no joelho, não sei que referência é essa, não faço a mínima ideia qual jogo é que eles possam estar a referir. Nada, nada. Gamers, o meu nome é Jogador Plays e bem-vindos ao meu novo negócio de gerir a minha própria taberna em Ale and Ale Tavern. Isto é um jogo que faz um bocadinho de cada. Isto é um simulador com gerenciamento de uma taberna no mundo de fantasia que pode jogar sozinho ou pode jogar com os teus amigos. Provavelmente é super interessante jogar no modo cooperativo. Isto é um mundo aberto que tem ação, pesca, caça, exploração e muitas missões para tu fazeres. E desde já eu agradeço imenso por me terem enviado a chave do jogo para trazer para ti e também para eu poder me divertir com este jogo. Se vieres a gostar do vídeo, Gamers, não te esqueças de deixar o teu like. Se tivés interesse no jogo, está um link na descrição. Sem mais demoras, Gamers, vamos então ver como é que está o começo de Ale and Ale Tavern. E cá estou eu, Gamers! Estão para ali ao lago, para ali ao pantano, para ali à floresta e ali vai ser a minha futura taverna. Quem és? Como é que se chamas? Olá, comerciante! Deixe-me assumir que você é o novo proprietário da taverna que estamos em frente. Sou assim, senhora! Uau! Você é um seer! Sim, todas as minhas salvações e aderências foram para adquirir esta taverna. O meu sonho se tornou! Alguns sonham de se tornar knights em armazenamento, salvar figuras roais, se engajar em duels e determinar o fruto do mundo. E você sonham de se servir de alho e de alho para comer? Realmente! É o meu sonho deste canino! Eu também! Sem divertir! E quem é você? Eu sou um simples merchant. Eu estava about to set off, procurando para um lugar mais buscado. Mas talvez eu vou ficar. Eu vejo potencial em você. E onde há potencial, há trade. Em short, se você precisar de algo, come para mim, para comprar, para vender, e eu também vou compartilhar com você. O que é maravilhoso! 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 O que é maravilhoso, mas não é sempre sempre peaceful, especialmente at night. Monsters roam the forests and swamps, disturbing the peace, mas não é muito medo! Eu tenho armas, também! Could you elaborate on that? Don't sweat it! It's mostly just village ghost stories, but getting an axe is a good idea. You'll use it to keep things in line at the tavern, and to send any troublemaker packing. You have a way with words. Basicamente, estamos a convencer a gastar dinheiro, e temos mesmo gastar dinheiro. Interested in making a deal? Sim, pelo menos eu resisto a comprar um machado. Porquê que o machado é um consumível? Bem, não interessa. Obrigado pelo machado. Agora, temos que quebrar as tábuas para poder entrar no meu negócio. Por isso, vamos também quebrar já aqui o barril. Não faz aqui falta nenhuma. E... Anda! Porquê que não comprei logo uma taberna já pronta para ser utilizada, e não que eu tenha que restaurar do zero? Oh! Isto está tão escuro! Escuro, 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 gamers! Está mesmo muito escuro! Ei! Quebre três barrisos! Segão caixotes velhos! Está quebrado! Vamos continuar a quebrar para partir isto tudo, porque não faz aqui nada falta, e ao mesmo tempo estamos a limpar a nossa estalagem. Olha aí, eu vou precisar de comprar uma vassoura. Pode ser? Onde é que tens? É nos consumíveis. 200 paus? Obrigado pela vassoura. Eu tenho que varrer aqui umas quantas coisas. É que existe aqui um bocado de feno espalhado pela minha casa, estás a ver? E um bocado de pó. Vamos ter que investir mais um bocadinho de dinheiro. Comprar um porta-barril, uma pia, um fogão, um fermentador. Já, já, estás a ganhar muito dinheiro comigo. Isso é o que eu sei que se passa aqui. Olha, então, porta-barril, uma pia, um fogão, um fermentador e um infusor. Vais me levar à falência, homem. De 3.500, só tenho 1.750 e agora temos que instalar isto tudo. Ah, existe mais 3 de aranha. Onde é que eu vou instalar isto tudo? Ah, isto é que é um distribuidor de bebidas. Este tem que ficar sempre no balcão. E agora, estes aqui ficam onde nós queremos. Ok, fica já aqui. O que é que eu tenho mais? O fermentador, eu vou deixá-lo aqui ao cantinho. Muito bem. Vou pôr também um infusor aqui ao lado dele e a pia para lavar a louça. Vai ficar aqui deste lado, não muito longe do fogão. Tumba! Está feita! Ah, ainda tenho que comprar tanta coisa. Um barril, cevada, um balde, uma caneca. Uma caneca! Uma única caneca! Só para servir um único cliente. Vai ser o comerciante. Então vamos lá levar a cevada nos consumíveis. Queremos o barril, a caneca, a tigela, o balde, o machado e isso já temos. Mobília, mais alguma coisa não? Vender. Não vamos vender ainda mais nada e agora temos que encher o balde com água. Provavelmente para nós podemos lavar a louça se assim for o caso. Se houver assim necessidade. Ah não, vai ser para o infusor. Faça um mosto cevada. O que é que eu tenho que fazer? Neste caso, vou precisar da própria cevada e do balde com água. Cevada, balde com água, cozinhar e isto vai fazendo sozinho, não vai? E está feito o nosso primeiro barril. Existe algum sítio que eu possa... Agora, vamos fazer um barril de ale. Eu não sei se tenha... Ah, barril de ale é aqui dentro que se faz. Então, o que é que é preciso? É o tal coisa de cevada e mais água. Neste caso, 5 de água que é o que nós temos e agora é só cozinhar e daqui a pouco temos então as nossas primeiras bebidas. Aqui vai ser para colocar os nossos pratos quando nós começarmos a cozinhar que nós já podemos começar a fazer também isto mas para isso eu vou ter que ir buscar um pouco mais de água porque não tenho água que chegue. Onde é que era o poço? O meu barril vai ficar aqui. Estão louco? Ai, 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 ai. E depois posso pôr mais se assim eu quiser. Agora, deixem-me já ver se dá para cozinhar já neste momento. Então, vamos lá cozinhar. Vamos lá pôr a nossa cevada. Vamos lá pôr a nossa água. Cozinhar. E agora temos que encher aqui uma bela de uma caneca. Está feito? E compre uma mesa. Este gajo vai me levar à falência. Por isso é que tu não te vais embora, não é? Tu não queres sair daqui para não dar falência. Então, onde é que está a mesa? Na mobília? Vamos levar uma mesita. Uma mesita, homem. Não sejas ganancioso. E onde é que nós vamos colocar? Bem, nós podemos colocar ela aqui no meio da sala. Eu não queria pôr o meio da sala com mesas para já. Se calhar eu vou pôr ela aqui por agora. Por agora, só para começar. Vamos colocar ela aqui. Boa, já temos uma mesa. E agora, cria um mingau de cerveja. Bem, eu já pus a fazer. É só um bocado de cevada e um bocado de água para fazê-la. Adicione mingau de cevada ao cardápio. Onde é que eu vou... Ah, ok. Então, nós vamos pôr isto e a caneca de ale. Muito bem. E agora já está tudo adicionado ao cardápio. Agora é abrir a taverna à noite. Enquanto se espera pelos clientes, eu vou pôr aqui água e vou buscar mais água para ter o resto do balde cheio. Eu devido que venha clientes esta hora da noite, mas nós vamos ficar à espera porque eu não vejo maneira de eu ir dormir. Oh, primeira cliente. Olá, boa tarde, Matilda. Seja bem-vindas aqui ao meu estabelecimento. Então, o que é que eu lhe posso trazer hoje? Uma caneca de ale? Sim, senhora, aqui tem uma canequinha de ale de levar esta caneca para nós podermos lavá-la. Oi, oi, mais uma cliente. Olá, boa noite. Como está? Catarina? Uma canequinha de ale. Tome lá, está aqui. Água fria da ribeira. Água fria que o sol aqueceu. Linda bem. Tenho os controles trocados que acho que bebi. Água da sanita ou da pia neste caso. Oh, oh, creme. Onde é que estão os meus controles? Ok, já passou. Opa, estava complicado. Olá, boa noite. Desculpe lá, um pratito, está aqui, um pratito de comida. Eu não queria comer, eu queria te dar era o prato de comida, mas ok. Olá, Helena. Uh, duas coisas. Ah, caralho, estou-me a enganar. Eu não queria beber. Creio, estou outra vez bêbado. Estou outra vez. A sério, eu vi uma cerveja, estou bêbado. Tirar uma destas e agora levar até ela com esta cadela toda. Se eu conseguir fazer isto, bem, é um milagre. É um milagre. Espera lá aí, jovem. Espera lá aí. ah, ah, ok. Toma lá o teu pedido. Ah, consegui, fogo. Queres um prato? Bem, eu vou levar estas tigelas, está bem, e eu já trago o teu prato de comida e vou tentar não comer nada. Eu enganei-me. Eu pensava que carregar no rato ia também lhe dar a coisa, mas infelizmente não deu. Ok, olá, boa noite, como é que possas dar-lhe uma caneca? Dá-lhe lá uma caneca? Tenho a casa cheia, gamers. Ui, o negócio vai bem. Já chega de clientes. Não, 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 não. Está fechada. Vá-se lá embora. Já, você também se pode ir embora. Oh, creio, deixaram-me tanta louça suja, gamers. Capo Orcus. Ok, temos que lavar isto. Depois tenho que servir 10 pratos. Para isso vou ter que cozinhar mais, mas antes de cozinharmos mais vamos já lavar a louça. Está bêbada, mas sabes que estamos fechados, certo? Bem, ela canta bem, gamers. Ela canta realmente muito bem. Os meus parabéns. E tem 2 barris. Este está com 2, este está com 10. A comida está feita. Aqui está a fazer outro barril, por isso vamos abrir novamente a taberna, porque temos que servir 10 pratos. e eu realmente já estou a ficar quase sem dinheiro. O que gostava é que desse para ter a porta aberta para ver os clientes a chegar. Talvez quando esta coisa ou isto é uma sala diferente ou algum tipo de arrecadação. Ainda estás aqui, mulher? Importa-se de ir embora. Estamos fechados, quer dizer, já estamos abertos, mas se não vens consumir não és bem-vindo. É só isso que eu tenho para dizer. Expulso o consumidor bêbado. Então e como é que eu expulso o consumidor bêbado? Será que é com a vassoura? Vai-te embora. Vai-te embora. Vai-te embora. Show. É a mesma avancionada. Vai-te embora, Gwendolyn. Vai. Casa. Casa, Gwendolyn. Senão vai com o manchado. Olha. Está fazendo... Ok, já corri com a bêbada, desgraçada aqui. Olá, boa tarde. Quem é que posso servi-lo? Uma caneca de ale. É para já, meu caro. Vem já sair uma caneca de ale. Tome lá. Fresquinha. Acabadinha de ser feita ali na urina. É novo nível. Mesa redonda e baú desbloqueados. Então, o que é que tu queres? Quer um pratinho de mingau? Vai já um pratinho de mingau para a mesa número 1. Então, para ti é uma comidinha. É isso, não é? Tome lá que se faz sabor a sua comidinha. Em que é que posso ajudá-lo? Também quero uma comidinha. Tome lá uma comidinha. Em que é que posso ajudá-lo? Uma canecazinha de ale. E este caro aventureiro. O que é que precisa? Caneca de ale também. Arranjo-lhe uma canecazinha de ale. Bom proveito a todos. Eu vou levar esta caneca suja. Muito obrigado. Se calhar devia ter posto-lhe à mesa mais perto da cozinha. Que assim era só chegar aqui. Então, o que é que vai ser hoje? Uma canecazinha de ale. Aqui tem. Uma bela canecazinha de ale. Assim vai entornar. Isto parece os Sims a falarem. Bem, mas ao menos cantam bem. Neste jogo, sinceramente, elas cantam bem. Eles ainda não ouvi. Elas estão a cantar muito bem. Isso quer dizer que provavelmente a Kinkado vai estar bêbada. Exatamente. E eu vou ter que correr com ela. Vá-se embora. Não queremos ficar bêbados. Espera aí. Ela está a cantar a música do Skyrim? Parecia, quase. Espera aí. Tenho um quadro de missões. Entrega de comida. Eu ainda não tinha visto. Vamos pegar. E também outra entrega de comida. E onde é que eu posso colocar isso? Deixa lá ver aqui nas minhas missões. Entrega de comida. Vamos aqui seguir. Mingau de cevada. Ah, ok. Eu só quero saber onde é que eu posso pôr isto que é para mandar. Porque eu tenho tudo. Ou eu tenho que ir entregar à casa da pessoa. Oh, espera aí. Deixa-me cá ligar a tocha porque está realmente muito escuro. Aqui à noite. Isto é um dos monstros. Ok, javali. Morre. Morre. Talvez vire-se carne. Talvez venha... Uh, saquear. Vamos saqueá-lo. Oh, carne de javali em crua. Talvez venha mesmo. Vim para o cardápio do minheta da verna. Assim, uns petisquezinhos. Um belo persunto de javali. Deve ser uma delícia, gamers. Ui. Ui, aquilo é um urso. Aquilo é um urso. Eu não quero desafiar o urso. Oh, amigo. Oh, amigo. Está em casa. Oh, creio. Ele está-me a seguir. Ele está-me a seguir, gamers. O urso é rápido. Ok. Não interessa. Está aí o vosso pedido. Deixa lá ver. Então, onde é que é o outro pedido? Oh, oh, oh. Oh, vão lá. Oh, vão lá. Vocês podem me ajudar. Vocês estão mesmo aqui. Matem o zombi. Oh, creio. Tenho 55 pontos de vida. 40 pontos de vida. Não estava à espera de um zombi. Não estava nada à espera de um zombi. Não, eu não sei o que é aquilo, mas... Oh, creio. Está outra coisa qualquer atrás de mim. Bem, eu não vou enfrentar ninguém. Aquilo são aranhas? Não interessa. Sinceramente, não interessa. Eu tenho 40 pontos de vida, o que não é realmente muito. Por isso, seguimos em frente. Ignoramos todos os pesadelos que estão aqui na floresta por agora. Talvez numa altura que eu tenha mais preparação, tenha mais armas, tenha uma armadura. Ou seja lá o que for que eu possa vir a ter, eu talvez me venha a aventurar para estes lados. Olá, amigos. Aqui tem... Agora, o coisa que eu quero ver. Eu fico com a loiça ou vocês é que ficam com a loiça? Oh, creio. Está aqui um bandido. Oh, o que é isto? É um orque. Oh, creio. Tirou-me logo 10 pontos de vida, gamers. Acho que já não estou a ser seguido. É, acho bem que mais fiques atrás. Acho muito bem. Se não ias a ver, enfiava-te a tocha pela goela abaixo. Podes apostar. Mas é para casa. Creio que já sofri tanto dano. Só numa noite. Numa noite de trabalho. Uma seta no joelho. Não sei que referência é essa. Não faço a mínima ideia qual jogo é que eles possam estar a referir. Nada, nada. Olha, olha, olha. Então, onde é que vocês vieram? Olha agora. Já viram bem? Estão a invadir o estabelecimento, gamers. Como assim? Como assim? Como é que vocês entraram? Poção pequena de saúde? Oh, vamos consumir essa poçãozinha. Oh, tão bom. Estava mesmo a precisar. E o que é que... Porquê que comes as luz? Ah, sério. Essa distância morre lá, seu zombie. Ah, dinheiro. Ah, não. Mais uma poçãozinha. Ok, bem que estou a precisar. Comer a comida que eu faço também me ajuda a aumentar a minha vida. Por isso, mesmo que eu não tenha opções, eu posso sempre gastar dinheiro em comida. Oh, credo. Oh, credo. Oh, credo. Oh, credo. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. 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 Ah, é aqui. Ah, estava-me a queimar a sopa. Ah, então tenho que bater onde está a sair o fumo. É importante saber isto. Está feito. Está arranjado o meu fogão. Mais experiência. Ah, não chegou para passar de nível. Bem, com licença, deixem-me levar aqui as canecas sujas, se faz favor. Eu vou precisar de... É novo nível. Boa. Sementes de milho e milho cozido. O que é que o comerciante tem para me dizer? Eu vejo que as coisas estão mudando para você. Não acha que é hora de ter as suas mãos um pouco sujas? Dá-me a dizer, aprender a crescer as suas próprias plantas. No meio da taverna, há jardins de jardim. E uma criatura que será o seu guiado para o mundo fantástico de plantas. Ah, ok. Obrigado. Vamos lá ver então. Encontre um cara magro e assustador. É o que o mais desejo é encontrar um cara magro e assustador para me aterrorizar as noites. Supostamente está para aqui para trás. É este. Isto é um espantalho. Olá, espantalho. Como é que estás? Olá, Sperry. Minha mãe disse que eu sou bonita. Eu nunca disse o contrário. Você é. Você é um espantalho muito bonita. Para alguém? I'm sure. Você é o centro-piece de este... Um... O que é aquele arroz que está aqui? É um... Era um grande jardim. Há um campo de árvore magico de árvore. Há um campo de árvore. Foi um tempo divertido. Não há dúvida. O que se tornamos esta árvore a sua própria glória? Infelizmente, esta árvore foi abandonada. Não. Eu estou falando sobre a árvore. Aqui você pode crescer frutas e vegetais. É possível. Mas você terá que trabalhar muito. Clicar todo este arvore. Eu acho que vou começar com isso. Bem, boa sorte. Obrigado. Bem, daqui a pouco tenho que comprar outro machado. Ou seja, daqui a pouco vou ter que investir mais 200 paus no machado. E acreditem que eu já não tenho assim muito dinheiro. Só tenho 296. De esta... E aí, vou ter que comprar o machado. Como eu fechei a taverna para fazer estas coisas, eu vou voltar a abri-la. Porque eu vou precisar de dinheiro. Só o machado vai-nos já levar... Não, eu não quero isso agora. Só o machado vai já me levar aqui 200 merens. Bem, o jardim está limpo. Bem, o jardim está limpo. Hello, Scary. You don't have to remind me about it every time. The job is done. Yeah. This place looks like a vegetable garden now. It's time to plant something. Do you know where I could get some seeds? Provavelmente o comerciante. But that's illegal. Though I know a couple of guys who have seeds of this magical herb. No, I don't plan to grow it. Where can I get seeds of some cereals? Well, it's a pity. While corn grows nearby, you can collect seeds from it. Vex, I'll go look for it. Yeah, eu já lá vou a procurar. Tchau, Scary. Agora, antes de mais nada... Oh, recredo mais clientes. Um mingau. Ok, vamos já pegar a louça suja. Está aqui tanta louça suja. Tu, o que é que tu queres? Mingau? Mingau não tenho. Tens que esperar que eu lave a louça, está bem? Pode ser, amigo. Tu, o que é que tu queres? Uma caneca de ale? Para ti eu tenho. Ale, eu tenho. Olha lá, agora. Onde é que está a cenoura selvagem? Supostamente devia estar aqui ao pé. Será isto? Ah, é milho, não é cenoura. Por que é que eu estava a pensar na cenoura? Dois milhos? E onde é que possa estar o terceiro milho? Não há assim nada... Oh, está ali ao fundo. Ah, está cócra. Está aqui um javalin. Não, eu quero milho. Já tenho até mais. Boa. Olá, assustadores. Já tenho milho. Oi, eu tenho as cenas. São sim, senhora. Ah, isso quer dizer que eu vou ter que investir mais dinheiro. Tendo em conta que eu vou precisar de uma data de tralha. Ah, então vamos lá. Ah, agora também já vende. Ok, mas não vou comprar por agora. Uma enxada. Provavelmente vou precisar de alguma... Ah, também já vende poções. Eu já planto. Eu vou plantar quatro. Ele só me está a dar três. Mas como eu tenho quatro sementes... Uma, duas, três, quatro. Feito. Colho ao milho cultivado. Bem, ainda não é preciso cultivar ali agora para fertilizar. Se calhar quando eu tiver porcos... Talvez seja a maneira que eu vá fertilizar ali o chão da nossa horta. Ou o nosso milho cresceu de noite para o dia? Uh, isso é uma maravilha, gamers. Olhem bem, logo dois milhos. De uma só vez. Incrível. Isso quer dizer que eu vou ter oito milhos. Nice. Ah, claro, preciso de mais sementes, não é? E agora? Olá, comrade. O que é isso que tem crescido? Corn. Eu vejo que é corn. Mas deveria ser o magico. Mas isso é ilegal. Então, o que é se eles colocam-te em jail por 20 anos? Eu estive aqui há mais de 100 anos e eu não estou compreendendo. Você sabe, eu sou um ótimo coque. Eu posso fazer algo para você levantar suas espíritos. Ok. O corn é muito popular hoje em dia. Eu gostaria de experimentar alguma coisa. É novo para mim. Mas eu vou tentar. Eu vou esperar aqui. Não tens muita escolha, não é? Não tens mesmo muita escolha a não ser esperar aí por mim. Mas, gamers, eu vou ficar por aqui em Hail and Hail 7. Se quiseres ver mais, diz nos comentários e eu irei trazer realmente com muito gosto porque eu estou a adorar o joguito. E ainda nem fizemos assim nada por aí além a não ser gerir por agora o nosso negócio e aventurar-nos um bocadinho à noite para ir distribuir comida. mas o jogo tem realmente muito, muito mais porque isto é um simulador com gerenciamento onde nós temos um mundo aberto para explorar. Podemos ir à pesca, podemos ir caçar, podemos ter imensa diversão e muitas missões para fazer. Mas, claro, se tu gostaste do vídeo não te esqueças de deixar o teu like e subscrever se fores aqui novo. E também nos comentários diz-me a tua opinião sobre aquilo que acabaste de ver. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo e por isso, gamers, continuem a jogar.